E não adianta brincar com fogo, porque se correr o bicho pega. E a polícia aprende, meu amigo, é sem dó. Um cabra tentou sair no vaza quando viu a polícia, mas acabou preso por tráfico de drogas. Quer ver a fita completa? Eu também. Então taca na tela o nosso coletivo de notícias com a colaboração de Rafael Kozlovski. É a Luiz dos Santos. Com quantos quilos de maconha você foi pego? Era minha, não, senhor. Ah, não era a sua? Estava com quem essa maconha? Estava lá, tinha um tablet que eu não sabia de quem era, não. É? Você mora na residência? Sim, com os meus pais. Com seus pais. Então a droga provavelmente seja dos seus pais? Não, não sei, eu jamais. Ah, então é tua? Aqui tinha lá pra me fumar, pra me usar. É? E os tabletes não eram seus? Apareceu do nada? Não sei quem botou lá, não, senhor. Você tem passagem pela polícia já? Só, de menor já. O que você tem? Em 25,33. Tráfico também?